Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E agora nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. E tem sido uma experiência incrível. Não só estamos estudando sobre os escritos de Paulo, mas Deus está nos permitindo caminhar com ele nas igrejas que estão sendo plantadas. E hoje nós vamos falar sobre um tema considerando extremamente relevante para a época do apóstolo Paulo e muito relevante para os nossos dias que é sobre santidade e ressurreição. Nós vamos enfatizar o nosso estudo hoje nos capítulos 4 e capítulos 5 da 1ª Carta de Paulo aos Tessalonesenses. O texto áureo é capítulo 4, versículo 1, que diz assim Pai querido nós te damos graça por esse dia. Te damos graça porque a tua palavra pode ser estudada e nós cremos que a tua igreja se faz presente reunida em vários lugares. Nos dê sabedoria na condução desse estudo e esteja abençoando cada pessoa que está recebendo esse vídeo agora para que debaixo da tua graça sejamos todos abençoados porque nos reunimos no nome que há sobre todo o nome o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pensando em tudo isso, nós começamos a olhar para essa igreja e entendemos que haviam algumas dificuldades ali. Alguns cristãos estavam vivendo ociosos outros devido à grande perseguição estavam propensos a voltar às atitudes do paganismo outros estavam considerando que servir a Cristo era extremamente pesado e agora o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta àquela igreja uma igreja que ele demonstra na sua escrita amor demonstra que aquela igreja também sabe expressar amor não só para com ele mas com os irmãos que estavam na Macedônia também sofrendo ou passando por alguma dificuldade. Já no capítulo 4, no versículo 1, nós aprendemos o seguinte se você acha que está bom não desista porque ainda pode melhorar. É tão interessante que no versículo 1, Paulo diz assim vocês efetivamente estão fazendo mas continuem progredindo cada vez mais ou seja, não há limite para o amor não há limite para a santidade não há limite para que tenhamos experiências plenas tremenda com o Senhor, o Senhor da igreja. Quando nós continuamos caminhando com toda essa visão primeira coisa que precisamos entender que a santidade na vida cristã não é uma opção tanto que no versículo 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses o apóstolo Paulo diz àquela igreja e diz pra gente hoje pois a vontade de Deus é a santificação de vocês ou seja, não é uma opção muitas vezes aprendemos a fazer a oração do Pai Nosso muitas vezes até declaramos Senhor, faça a sua vontade a vontade de Deus para a sua vida a vontade de Deus para a minha vida a vontade de Deus para a sua igreja é uma vida santa a vontade de Deus é que busquemos constantemente a santificação e aí quando a gente começa a pensar na santificação a santificação é um processo é um processo que vai até a eternidade quando nós ou morrermos ou Jesus voltar como vamos ver lá na frente nos encontraremos com o Senhor na glória é um processo e é um processo constante então quando nós falamos de santificação a parte de Deus está sendo feita e nós precisamos fazer a nossa parte quando eu falo de santificação eu falo de obedecer a vontade de Deus quando eu penso na santificação eu tenho que abrir mão do meu eu para que Deus e somente Ele venha a reinar na minha vida talvez eu poderia ainda ampliar um pouquinho mais isso quando eu penso na santificação nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e o templo do Espírito Santo de Deus é lugar de santificação é lugar de adoração é lugar de culto ao Senhor então de vez em quando vamos dar uma geralzinha no templo do Espírito Santo eu e você e vamos tirar todo todas as impurezas e deixarmos que o Senhor reine em nós versículo 7 do capítulo 4 diz assim pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação então primeiro a santificação é vontade de Deus e aí eu tenho que andar segundo a vontade de Deus então não é opção e segundo nós fomos chamados para uma vida de santificação e não para uma vida de sujeira irmãos e irmãs temos caminhado num momento um pouco complicado na vida da igreja está um oba-oba tremendo as pessoas não estão investindo na santificação por isso eu quero te fazer um convite não jogando pedra nos outros porque muitas vezes a gente fica apontando o dedo para os outros aquele é santo aquele não é aquele é aquele não é ao invés disso você aponte o dedo para você avalie a sua vida pense em como você está na sua caminhada com Deus esse é o primeiro esse é o começo quando eu digo que devemos buscar uma vida de santificação portanto quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa mas rejeita Deus que também dá o seu Espírito Santo a vocês nós temos o Espírito Santo de Deus nós temos o poder do Espírito Santo de Deus habitando em nós e muitas vezes estamos deixando de qualquer maneira e aí nós precisamos rever o nosso conceito de vida cristã e aí então a vida santa deveria ser uma preocupação da mesma forma que foi a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja dos tecelanescentes deveria ser uma preocupação minha deveria continuar sendo uma preocupação sua quando a gente fala dessa vida de santidade tanto que no versículo de número 10 ele diz progridam cada vez mais e no versículo 12 ele diz assim para que vocês vivam com dignidade e aí quando a gente fala da visão de santificação eu estou falando do testemunho também porque é fácil ser santo no meio da igreja é fácil ser santo dentro de casa é fácil ser santo se você se esconde no mosteiro mas Deus tem nos chamado como luz no meio das trevas Deus tem nos chamado para propagar a verdade do evangelho e o primeiro livro que o mundo lê é a minha vida e a sua vida já disse alguém sobre isso então o apóstolo Paulo no capítulo 4 verso 12 diz para que vocês vivam com dignidade a vista de fora e não venham a precisar de nada então vamos imaginar o nosso testemunho como está sendo o nosso testemunho e aí então quando a gente continua caminhando pensando em santidade né e ressurreição a gente observa que muitas vezes nós que temos a esperança estamos vivendo como se não tivéssemos a esperança falamos de uma esperança como se fosse algo da boca para fora falamos de uma esperança mas não tomamos posse dessa esperança onde é que nós vamos morar na eternidade ah é muito fácil dizer eu vou morar no céu eu vou morar com Jesus eu vou estar na presença de Deus eu fico imaginando aquela Jerusalém com ruas de ouro com aquele rio de águas límpidas eu fico tentando sonhar com o sabor que será o fruto da árvore que estará lá a árvore da vida eu fico vislumbrando toda aquela emoção mas isso não é muito verdade porque às vezes nós não estamos nos preparando para o encontro com o Senhor e aí alguns acham que o encontro com o Senhor será somente quando morrermos ou se Jesus voltar e nós ainda estivermos vivos na realidade eu preciso caminhar com Jesus em todos os momentos quer se preparar para o dia do Senhor aprenda a caminhar com Jesus deixe que ele guie a sua vida deixe que ele verdadeiramente seja o Senhor da sua vida então nós temos esperança quando o apóstolo Paulo começa a citar essa problemática diz assim irmãos não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem para que não fiquem triste como os demais que não tem esperança ou seja é muito complicado quando nós perdemos alguém a quem amamos é triste choramos mas esteja tranquilo porque se essa pessoa professou a sua fé em Jesus Cristo e você também é um até breve vamos nos encontrar lá no céu vamos bater aquele papo vamos conversar vamos estar vivenciando essa experiência juntos então eu não posso primeiro eu não posso me comportar como alguém que seja ignorante em relação à eternidade ou vamos ou não vamos morar no céu mas quem prometeu como está lá no finalzinho de terça alunicenses é fiel porque a promessa quem fez a promessa é o meu senhor é o senhor Jesus Cristo ali naquela igreja em Tessalônica havia algumas pessoas que estavam tentando imaginar como é que seria a volta de Jesus se eu não preciso mais trabalhar se eu posso cruzar os braços agora e ficar sentado esperando Jesus voltar ou como algumas seitas já fizeram no passado e outras tentam fazer no presente calcular quando é que Jesus vai voltar se vai ser no ano 2000 epa 2000 já passou ah então agora vai ser no ano 3000 quem sabe ou vai ser em 2022 ou vai ser em 2050 ou 2060 ou 2100 as pessoas começam a tentar fazer cálculo lá já em ato dos apóstolos o Senhor Jesus Cristo antes da sua ascensão ele já diz ah vocês não interessa saber esse dia a única coisa que interessa é que nós devemos viver cada dia como se fosse o nosso último dia aqui nessa terra e se nós estamos vivendo como se fosse o último dia por favor viva o amor por favor proclame o evangelho por favor esteja prometido com a missão por favor fale com Cristo fale com Jesus fale com Deus o tempo inteiro porque na eternidade nós estamos nos preparando para uma vida na eternidade tanto que no versículo 2 do capítulo de número 5 de Tessalonicenses o apóstolo Paulo diz porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como o ladrão a noite o dia do Senhor é repentino o dia do Senhor vai ser aquele momento que as pessoas estarão bem tranquilas ninguém vai estar esperando mas nós estamos preparados e a preparação para o dia do Senhor é um encontro pessoal com Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e aí então quando a gente continua pensando pensando em tudo isso nós continuamos caminhando dentro da visão de que nós somos filhos da luz e aí no verso 6 do capítulo 5 nós temos assim assim pois não dormamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios e aí quando fala em vigiar não é você ficar olhando para o céu não para ver se Jesus está voltando se eu falo em vigiar é você vigiar a sua vida é vigiar a sua vida no sentido de você estar atento a forma como o pecado muitas vezes vem em volta de nós e tenta nos afastar do Senhor mas pecado mais distante de Deus mais santidade mais próximo de Deus o inimigo quer que você esteja distante de Deus Deus quer que você tenha santidade e caminhe com intimidade muito pertinho dele juntinho com ele e aí então na nossa caminhada cristã o quanto caímos porque muitas vezes estamos dormindo em alguns momentos não estamos vigilantes em outros momentos não estamos sendo sobres porque damos espaço para o meu eu ou para o pecado dominar a minha vida e aí quando eu começo a pensar ainda nos conselhos ou começo a pensar no nosso relacionamento como cristão o apóstolo Paulo usa duas duas características iscas de uma armadura primeiro ele diz que nós porém somos do dia verso 8 ser do dia significa que está tudo às claras está tudo visível eu não preciso ficar escondido então nós porém que somos de dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação então quando eu olho para essas partes de uma armadura o capacete protege o que? a minha cabeça o meu crânio que é extremamente sensível mas quando eu olho o que é o capacete da esperança da salvação é porque as suas crenças estão aqui o capacete traz ou protege a nossa mente o nosso cérebro o capacete protege a nossa cabeça é o capacete da esperança e da salvação ao mesmo tempo a couraça couraça que protege o coração das flechas né que vem com toda força essa couraça é da fé e do amor e o amor são atitudes continuando já nos conselhos finais a essência de uma vida cristã saudável ou seja o apóstolo Paulo ensina que estejamos sempre alegre porque a alegria do senhor é a vossa força é a nossa força e nós estamos alegres porque eu não preciso de circunstâncias externas eu sou alegre porque eu tenho Jesus Cristo como senhor e salvador da minha vida e não é só alegria é que nós devemos também entender que a intimidade com Deus é essencial e quando eu falo da minha intimidade com Deus Paulo diz orem sem cessar conversem com Deus o tempo inteiro caminhem com Deus em tudo de graça porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus um coração grato é a vida ou a minha intimidade com o senhor então diante de tudo isso que nós podemos conversar hoje eu quero te chamar mais uma vez a atenção a santidade eu sou santo porque é santo aquele que me chamou nós fomos chamados a santidade porque é a vontade do pai que sejamos santo não fomos criados para a imundice sobre a volta de Cristo eu preciso estar preparado para essa volta de Cristo no aqui e agora porque nem eu nem ninguém nessa terra sabe quando Jesus vai voltar ou melhor quando eu vou também encontrar com ele se ele não voltar antes e finalizando o meu testemunho não é para dentro da igreja mas para fora da igreja que o senhor da igreja nos abençoe nesse dia e que possamos ter uma vida uma vida íntegra para com os de fora como testemunho uma vida íntegra na presença do pai porque é para isso e por isso que fomos chamados e vamos viver com um sorriso lindo porque a alegria do senhor tem que estar presente ou seja estejam sempre alegres né então seja uma pessoa alegre porque nós temos uma esperança a esperança que não nos desaponta a esperança em Cristo Jesus o meu o seu o nosso senhor vamos orar encerrando obrigado pai por essa esse momento maravilhoso que podemos passar em sua presença obrigado senhor pela tua bondade e a tua misericórdia pois aqui estamos no nome que é sobre todo nome o nome de Cristo Jesus amém amém senhor fique em paz que o seu dia seja um dia muito mas muito abençoado e que tudo que façamos quer por palavras ou ações seja sempre para glorificar o senhor abraço em Cristo Jesus amém